Mitos, hoje nós viemos no Toiletverse Tower Defense E no último episódio nós conseguimos essa duquesa super forte A nova duquesa Agora a gente vai testar ela Ai, eu tô muito ansioso, bora Rafinha Eu também, tô indo E galera, pra testar a duquesa a gente vai tá indo na cidade meca Onde a gente nunca jogou antes, Rafinha Então talvez seja um desafio E é óbvio, gente, que nós vamos estar contra o modo mais difícil que dá Porque a gente não tá aqui pra brincadeira, né? Dudu, você colocou onde não é o spawn dos Toilets aqui Não? Não Eu confundi então Na compra de robux, usou seu código Dudu Meteiro com zero no final Assim você vai estar me apoiando Valeu, mitos Ó, os Toilets já estão vindo Meu Deus, que bicho feio Você não consegue colocar qualquer troca aí pro começo? Você coloca ou eu coloco? Deixa que eu coloco Pula a wave aí Ok Se a gente não deixar esses daí passar, a gente morre? Sim Sim, tá, então eu vou colocar isso daqui Pronto Acabei com eles, Rafinha Boa Colocou a duquesa? Ainda não Pera, eu já tenho dinheiro pra colocar a duquesa, galera Que top Coloca E eu já vou colocar a primeira duquesa bem aqui Olha só que da hora, Rafinha Ela é gigante E eu já vou começar a dar o upgrade dela Olha, ela já tá melhorada O próximo upgrade é 10 mil de dinheiro Nossa Ó, Dudu, eu tô espalmando um monte de titã clock Eu tô vendo, Rafinha Você tá fazendo uma fila de titã clock man E a duquesa continua, Rafinha Ela tá literalmente derrotando todo mundo que tá aparecendo aqui, fofinho Ela é muito boa, né? Ela é muito boa, Rafinha Ó, eu coloquei o modo 2x pra ir mais rápido, beleza? Coloca no pular automático Cara, ela é muito grande, Rafinha Olha só pra isso Ah, eu tenho que melhorar minhas farms Eu já tava quase esquecendo Nossa, eu também Eu coloquei só um Ah, Rafinha Esse modo tá muito easy, viu? Essa duquesa é muito forte Meu Deus E olha que da hora que ela tá agora Nossa Que massa Que massa Ela tá gigantona Olha o tamanho do titã clock man comparado com a duquesa Aí, eleva o máximo já essa duquesa aqui, fofinho Boa Coloca mais Eu já tô colocando mais Deixa comigo Boa Vou dar upgrade nos meus titã clock Perfeito, Rafinha Não, vou dar upgrade nos meus farms Aí, vou dar upgrade nos meus titã clock É 100 mil 100 mil pra dar um upgrade no teu titã shiny clock? Não 100 mil pra dar upgrade todos Ah, entendi A minha duquesa agora é só 30 mil Mas no primeiro upgrade eu acho que ela fica por aí também E galera, esse jogo aqui é o jogo do nosso amigo Arbogol E ele tá muito da hora Dudu, acho que o boss vai ser muito forte, hein? Olha, fofinho, eu não sei Mas pelo que tá aparecendo, por enquanto, tá muito fácil A gente tá conseguindo acabar com todos eles bem facinhos Eles nem tão saindo da toca Eu acho que é essas duquesas aqui que são muito fortes Porque eu tô colocando muito delas Olha só pra isso Sim E no level máximo, todas Exatamente, Rafa O titã clock nem está clicando É o titã clock do Rafa Só tão descansando de boa, né, Rafa? É, mas quando chegar o boss Eu acho que o boss não vai nem passar da minha duquesa, viu? Tô te falando Acabei de colocar mais uma duquesa aqui na frente Leva o máximo E essas duquesas são muito grandes Elas ocupam muito espaço Dudu, o super grande do meu titã clock agora é muito caro Por que, Rafa? É 20 mil Meu amigo Ó, a minha duquesa, ela tá custando 63 mil pra colocar no máximo E ela é quase a mesma força que o seu titã Galera, se vocês estão gostando, deixa o like aí no vídeo Porque assim eu trago mais vídeos desse jogo, beleza? É, gente, eu tô enchendo o mapa de duquesa E só dá pra ver esses negócios vermelhos pelo mapa Olha só pra isso Só que tem 5 duquesas, galera E quantos que você consegue colocar de duquesas? Eu não sei, eu vou encher Tá bom É, o máximo que eu consigo colocar, Rafa, é 15 torres Acabei de fazer o teste Mas eu vou poder colocar mais 3 duquesas a mais daqui a pouco também Boa Porque é só vender as farnes E aí sim a gente zera a quantidade de duquesas que dá pra colocar Eu nem coloquei o meu level máximo, porque ele é muito caro É, eu tô vendo, Rafa O último upgrade é de 50 mil Pra upar a minha duquesa do level máximo é de 50 mil É o upgrade do teu titã Ó, meus bichos estão começando a clicar Eita, então tá começando a ficar mais difícil, Rafa Pra eles estarem conseguindo passar E, gente, olha só Pra o resultado que a gente já tem até então Olha quantas duquesas E aí os bichos estão começando a vir mais forte Eles estão começando a passar um pouco, Rafa Olha só pra isso E aí começa a fila de titã clockman do Rafa E aí voltam as minhas duquesas E galera, eu só tô usando duquesa Não vou usar nenhuma outra topa aqui Não seja duquesa, viu? Um titã clockman tá no level máximo O louco, Rafa, boa O bom do titã clock do Rafa É que ele tá dando em área E ele ainda paralisa as tropas Então é muito boa essa tropa dele Eu consigo colocar mais dois titã clockman no máximo Perfeito, Rafa E eu acho que eu já zerei A quantidade de duquesas Que eu consigo colocar Você vendeu suas farms e colocou duquesa? Eu ainda vendi minha farm e coloquei duquesa, Rafa Sim Eu já enchi de duquesa Olha só pra isso, galera Quanta dela tem no mapa? São 15 duquesas Só aqui, gente Que da hora Agora é só esperar Porque daqui a pouquinho Vai aparecer o boss Na wave 50 E a gente tá na 40 já, viu? Dudu, os bichos estão começando a passar É verdade, Rafa Eles estão vindo com 2 milhões de vida Cada um deles agora Sim É, fofinho Tá começando a ficar mais difícil Será se só minhas duquesas E os seus titãs Vamos conseguir passar deles? Cara, o bom da duquesa É que ela tá dando crítico ainda O que ela dá no crítico? Ela tem uma porcentagem de dar muito mais dano nos bichos E olha só quantos estão passando Olha pra isso Nossa E, gente, esse daqui é o resultado das duquesas que eu coloquei Meu Deus, o que é perfeito? E aí tem os titãs do Rafa Dudu E mais duquesas O que foi, Rafinha? Eu pensei em uma coisa Você é do time vermelho Eu sou do time roxo Daria uma boa batalha, Rafa E, fofinho Agora que tá quase chegando as últimas waves Eu vou comprar 10 minutos de dano duplo Porque assim os bichos vão só ser obliterados, fofinho Eu também vou comprar Agora sim, Rafa Meu Deus, olha só os bichos mal que eu sei spawnar agora Dudu, falta só um titã clock meu pra ficar todos no máximo Boa, Rafinha Wave 49 Falta só mais uma wave pra wave boss E eu coloquei todos meus titã clocks no máximo Boa, a gente colocou toda a quantidade de tropa que dava pra colocar E agora é só chegar o boss Deixa no... um x Ah, eu quero o desafio, Rafa A gente vai conseguir passar A qualquer momento agora, fofinho Uhum Vai, Rafa, a qualquer momento Cadê? Ele tá demorando muito pra spawnar Bora, boss, cadê você? Eu acho que ele tá com medo O quê? Olha só, ele veio shiny, Rafa Nossa O quê? Ele foi obliterado Tá, agora pode tentar pegar Ai, vai Tomara que dê sorte e consiga parasitar Alô, vai, fofinho Você já tentou? Eu vou tentar logo depois de você Tá, vou tentar em 3, 2, 1 e vai Tomara que venha parasita Tomara, tomara, tomara E eu consegui Eu não acredito Boa Que sorte Eu vou tentar Vai, fofinho Eu vou comer você Por favor, por favor Ah, eu consegui Ah, triste Mas agora, galera A gente tem o shiny titã, cameraman Deixa eu ver se ele é forte É É E foi? Ele é bom? Ele é muito ruim Mas é isso, galera Valeu, gente Fica com Deus Tchau Você achou os dois dudus no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui Tchau 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 Tchau